E o Botafogo não consegue ter nenhum dia de paz. A paz e Botafogo não é algo que reina junto. Nem após uma vitória emblemática contra a equipe do Goiás ontem no estádio Nilton Santos, o Botafogo, no dia posterior, pôde ter pautas positivas. Aconteceu um problema com uma das pessoas que, digamos, que mais tem ajudado o Botafogo e isso ganhou a repercussão, virou notícia. E vamos falar sobre o caso dos áudios do Montenegro no vídeo de hoje. Vou dar a minha opinião e eu quero que, primeiramente, a galera respeite o fato que quem não concordar pode colocar um dislike, qualquer outra coisa. Mas, primeiro, o respeito eu quero que impere neste vídeo. De imediato, se você não gostar do que eu esteja falando, pode dar o dislike, não tem problema. Mas se você acha que é um assunto relevante, que a gente tem que conversar sobre, pode dar o seu like e compartilhar esse vídeo no seu grupo do WhatsApp e inscrever-se no canal. Preciso muito da sua inscrição para que o meu canal consiga crescer cada dia mais. Estamos indo para os 38 mil inscritos. Desde ontem, alguns áudios do ex-presidente Carlos Augusto Montenegro estão vazando na internet. Vazaram na internet. Primeiro, ele falando de uma conversa que ele teve com os jogadores, que ele queria que os mesmos dedicassem a vitória ao Eduardo Barroca, que eles corressem, lutassem. E ele terminou esse áudio falando, vamos brigar pela Libertadores em 2000, do ano que vem. Jogadores vão lutar, vão correr. Beleza, vazou esse áudio. Eu já fiquei meio chateado, né? Porque quando você manda um áudio para uma pessoa, você acaba mandando na confiança. E pelo que o Montenegro falou ali, ele estava em um grupo do WhatsApp. E nesse grupo as pessoas divulgaram o que ele falou e não é algo legal, não é algo ético. Beleza, ali foi o primeiro. Hoje, por volta das 10h40, quase 11h da manhã, recebi mais 3 áudios. E esses 3 áudios posteriores, digamos que eu fiquei preocupado. Pensei assim, caraca, isso vai dar merda. Perdão na palavra. Porque foi o áudio que tornou-se público um pouco depois. Primeiramente, os jornalistas não têm culpa que divulgaram esse áudio. O grande ponto é esse. Estou vendo muita gente massacrando os jornalistas, os repórteres, os setoristas, porque eles não deveriam ter divulgado. Gente, é notícia. Infelizmente, é notícia. O culpado disso não são os repórteres, e sim quem divulgou o áudio que Carlos Augusto Montenegro falou. Montenegro poderia falar mal dos jogadores, como ele falou, crucificar o Rodrigo Pimpão, o Léo Valência, falar que não quer o Valentim, que nem chegou para a temporada que vem, que é só pagar a multa recesória e tchau. Poderia falar que sim. Ele tem todo o direito, ele não é da diretoria. Ele é o cara que tem ajudado o Botafogo, ajudado muito. Mas ele não é da diretoria. Então ele tem todo o direito, como torcedor comum, de dar a sua opinião. De colocar a sua opinião. O grande culpado disso tudo foi a pessoa que vazou o áudio. Estou vendo muita gente acusando jornalistas, acusando pessoas que não têm culpa, que estão deixando passar impune o grande vilão da história, que é o filho de uma égua que deixou o áudio tornar-se público. Ah, mas tem muita gente falando assim, os jogadores não sabiam. Olha só a reportagem do Globo Esporte.com, tomou uma repercussão gigante. Olha só a Flapres. Mas, amigos, apurei para saber nas internas o que está acontecendo. Graças a Deus, as coisas se ajustaram, as coisas tomaram o caminho bom dentro do Botafogo. A polêmica meio que ficou grande, claro. A repercussão interna foi muito grande. Os jogadores ficaram bravos com o Carlos Augusto Montenegro, que ontem esteve com eles dando moral, dando incentivo. E no dia seguinte estourou uma bomba dele falando mal de todo o elenco, falando que não fica com ninguém para a temporada que vem. Os jogadores sentiram isso. Mas, em reunião interna, eles meio que chegaram num denominador comum, de que, cara, deixa o cara falar à vontade. Vamos correr dentro de campo, vamos lutar. Esse caso me fez se lembrar muito do áudio vazado do técnico do CSA, o Argel Fuchs. Onde ele fala que o elenco, alguém que estava numa conversa, gravou o que ele estava falando ali nas internas e vazou. Que o elenco tinha muito jogador fraco, muito jogador limitado, muito jogador não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Logo após o vazamento, a gente só via nas redes sociais. Ih, já era, o CSA vai cair. O CSA vai para a segunda divisão. Mas o que houve? O CSA entrou numa arrancada. O CSA tomou uma forma de time. e está fora da zona de rebaixamento hoje. Então, jogadores de futebol, alguns têm fama de serem mimados, de serem chatos e tal. Mas, em determinados momentos, eles sabem dividir as coisas. E foi isso que aconteceu nas internas do Botafogo. O Bruno Lazzaroni conversou com os jogadores, ele passou os pontos, passou tudo aquilo que ele pensa. e as coisas começaram a tomar um rumo mais favorável do que estava acontecendo antes. E, na minha visão, o Montenegro errou em falar o que ele falou. Sendo bem franco com vocês, cara, ele tem o direito, a liberdade como cidadão, de falar tudo aquilo que ele disse. Tem liberdade. Você acha que eu não critico num grupo ou com alguns amigos? Jogadores, critico amigos da imprensa, critico posições políticas, dou minhas opiniões políticas, dou minhas opiniões de família, falo mal de familiar, falo mal de todo mundo que eu quiser. Eu tenho essa opinião, eu tenho essa... Eu tenho esse direito como cidadão de dar a minha opinião, de emitir a minha opinião. Mas, a partir do momento que alguém pega aquela opinião que eu dou num ambiente fechado de lá, sei lá, 200 pessoas, 50, 30, 20 pessoas e torna as mesmas públicas, isso é crime. Isso é crime. Isso, se o Montenegro quiser pegar o que esse cidadão fez e puni-lo, pode. Será difícil de achar quem foi que fez? Praticamente impossível. Mas é algo que pode servir um pouco de lição para algumas pessoas que falam algumas coisas que podem vazar. E que isso sirva de lição. Eu não vou colocar o áudio do Montenegro aqui, não vou colocar para todo... Acho que todo mundo já deve ter ouvido, todos os botafoguenses já ouviram. Amanhã no Giro de Notícias eu espero trazer... Vou colocar a declaração do Gabriel amanhã com mais detalhes, até mesmo comentando isso. E é isso. Torcer que, como eu pude apurar que as coisas não tomaram uma dimensão gigantesca como era o receio, elas ficaram meio que seguras ali dentro dos jogadores do Botafogo, dentro do elenco. E com isso, a gente torce que, a partir de agora, o Botafogo saiba aproveitar as vitórias. Nem as vitórias o Botafogo está sabendo aproveitar. E outro ponto para você que está criticando a imprensa. Não critique a imprensa. A imprensa faz o trabalho dela. Como já divulgou áudio de vazamentos do Flamengo, Fluminense, Vasco, Palmeiras, Corinthians. É notícia, gente. É notícia. Não ameace jornalistas igual eu estou vendo alguns ameaçando. Não façam isso. Não façam isso. Montenegro falou o que ele tinha que falar, deu a sua opinião, como eu tenho o direito de dar a minha. Como você tem o direito de dar a sua. Mas a partir do momento que você deixa algo que foi colocado, como eu falei anteriormente, no privado para o público, isso não não é legal. achei que valia a pena eu fazer esse vídeo, colocando a minha opinião sobre esse tema, não me omitindo, porque não me omito de nada. Eu acho que o jornalista tem que dar a sua opinião sempre sobre qualquer tema e eu estou dando a minha opinião sobre esse caso do Carlos Augusto Montenegro. Eu quero saber a tua aqui nos comentários do meu vídeo. Deixe os comentários, fale aquilo que você acha que isso pode intercutir, se você acha que foi algo que ficou bem definido, se você acha que isso pode gerar algum problema interno, algum problema em relação ao Botafogo, em relação aos jogos do Glorioso. Então, peço que você já chegou até aqui, deixe o like, inscreva-se no canal, compartilhe no seu WhatsApp favorito. Agora, eu vou colocar dois vídeos aqui, você pode escolher um dos dois para continuar dando uma moral aqui para o meu canal. e deixe o sininho ativado, porque de repente daqui a pouco pode acontecer Alberto Valentim, técnico do Botafogo, vai chegar aí uma notificação para você. Então, deixe o sininho sempre ativado porque o canal do TF sempre está buscando o melhor para o torcedor botafoguense. O Rochef, o conteúdo do canal do TF é bom, estou junto aqui com vocês sempre e a gente vai correr muito atrás de boas notícias. Tamo junto, aquele abraço e até a próxima. E aí o o